O décimo primeiro, vamos ministrar a você essa palavra com um sonho e com um poder. Então, o que é a mente de Cristo? Sempre é a mente das possibilidades. Tudo é possível, nada é impossível. Nós precisamos praticar a possibilidade. A mente religiosa, ela é limitante. A mente de Cristo, ela é expansiva. Você tem que expandir a sua mente. Se você está em um ambiente que não expande a sua mente, você não está em um ambiente vivo. A videira quer expansão. A videira não se preocupa com outra coisa a não ser mostrar o fruto. Aquela folha está buscando fruto. Aquele fruto está protegido. Não está preocupado com a sua madeira, com a sua raiz, com o seu ser visível, maravilhosa. É lindo ver aquela parreira porque você não vê outra coisa que não o quê? Que não o fruto. Deus nos fez para dar frutos. Cada um de nós vai dar fruto. Fruto para o todo, não fruto para o topo. Fruto para o topo, pirâmide. Fruto para o todo, videira. A sua mente vai dar frutos para o todo. O que eu desejo da minha vida? Que Deus me inspire com as palavras e me inspire com os ambientes. E Deus nos deu esse ambiente. O melhor prédio da cidade está em nossas mãos. E graças ao Senhor. Porque Ele nos deu esse ambiente para ser usado todo dia. Eu estou querendo usar toda hora. Aleluia. Eu quero o escudo de hora em hora. Temos já o relógio aí colocado. Eu quero o escudo de hora em hora. Eu quero o benção na sua vida. Eu quero determinação. Eu quero o avanço. Porque nós estamos debaixo de um mover. Então, nós mostramos as sete partes do cérebro, com os sete Espíritos de Deus, com as sete cartas de Paulo. Não é as sete cartas de João? João fez sete cartas. Éfeso, Esmirna, Pégamo, Tiatira, Sardes, Lander, Filadiceia, que estão em Apocalipse 2 e 3. E Paulo também pregou para as sete cidades. Que foi Roma, Corinto, Galáxia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica. Então, as sete cartas, as sete cidades, são sete ambientes. E você vê que tanto na lista de João, como na lista de Paulo, há uma intersecção, que é Éfeso. Que é a guerra espiritual. Por isso, o ambiente de guerra espiritual tem que ser vencido como? Com a mente de Cristo e com os sete Espíritos de Deus. Ou seja, em cada ambiente que você estiver, você tem a sua mente ativa para produzir o testemunho. E você tem os sete Espíritos de Deus se movendo para que você possa tomar o posicionamento que Ele deseja em cada ambiente. Então, já falamos dos ambientes de Roma, falamos dos ambientes de Coríntios, falamos dos ambientes da Galáxia e de Éfeso. E você vê que esses quatro ambientes que nós falamos, eles têm as marcas dos principados. O principal de Roma, a própria Roma, que é o que dura até hoje. Nós vamos, na nossa viagem a Israel, na volta, nós vamos passar em Roma, na casa de Paulo. Tem lá a casa de Paulo em Roma. Muito interessante. Tem lá as catacumbas em Roma. Tem o Coliseu, tem todos os lugares de Roma que duram até hoje. Roma é chamada de cidade eterna. E é realmente muito interessante você ter aquele sentimento de Roma, que as coisas estão ali acontecendo tudo ao mesmo tempo. Olha, Roma, Jerusalém, a Ásia também, você sente alguma coisa. Quando você vai lá para a mulher da China, você se fala assim, tem alguma coisa eterna. Uma coisa que passa do tempo aqui. Que se você estivesse lá, você tanto faz estar lá em 2021, com em 82, em 1750, você está em um lugar que existe há muito tempo. O ambiente, ele reproduz uma situação espiritual. Então, vamos vender os ambientes das cartas de Paulo, desses sete, o que eles reproduzem. Três para você terminar hoje. Filipos, Colossos e Tessalônica. Qual que é a marca de Filipos? É a marca da alegria. A nossa mente, ela não foi feita para ser depressiva. Ela foi feita para trazer alegria. E por que tantas mentes são depressivas? Por que? Querem tirar força aonde não tem força. A tristeza não tem força. Isso é uma palavra que eu também ouvi do meu avô. Meu avô falava assim, o sol não me pega na cama. Eu sei que acordava cedo, meu avô estava acordado. Nossa, o que é a hora que ela se acorda? Ele falava assim, o sol não me pega na cama. Quando às cinco e meia está amanhecendo, ele levanta primeiro e ele vai dar bom dia para o sol. Meu avô era brincadeira. A outra coisa que ele falava era isso aqui. Alguém ficava chorando, não sei o que. O que foi? A tristeza não tem força. É uma marca, né? Obviamente que há uma sabedoria, né? Para Deus que há uma sabedoria no meu avô, nos meus antepassados, no meu pai, na minha vida. E vai essa sabedoria e vai embora. Porque você tem que usar a tua mente para aquilo que é positivo. A tristeza não tem força. A alegria do Senhor é a nossa força. Regozijai-vos sempre. Agora, eu não sou negacionista. A tristeza existe, só que ela não tem força. Diante da alegria, a tristeza não tem força. E essa é a marca de Filipos. Da alegria e da força. A força que é realmente uma estrutura de resistência. Por que eu sou forte? Porque eu estou resistindo. E eu falava quando era pequena a expressão, né? Eu não ligo pela bobagem. Pegava meu brinquedo, não sei o que. Minha mãe falava assim, esse nunca quis brigar. Pegava o brinquedo, dava o brinquedo, pegava outro. Aí eu brincava com outro. Eu, com 11 anos de idade, eu fui o primeiro cartola do futebol de botão. Eu tinha... Eu cheguei a ter 35 times de futebol de botão. Feito com celulóide e tampinha de relógio. E eu não era bom para jogar botão, não tinha boa coordenação. Mas eu era bom para organizar. Eu era o cartola. Eu montava o campeonato. Eu comprava os times, eu comprava a tampinha de celulose, de tampa de relógio na cidade. Ia com o meu pai lá, que tinha lá o protético, ele era dentista. O protético ia na cidade e falava, pai, vai comigo lá. Vamos lá. A gente ia lá e negociava. Eu trezei todas as tampinhas. Depois eu limpava, lavava e escolhia os times. Comprava os decalques, também no outro lugar lá. Também não conseguia colocar o decalque nem pintar. Mas eu mandava alguém pintar, fazer o decalque. E eu vendia o time pronto. Eu vendia o time, vendia os 11 celulose. Aí eu também não jogava muito bem, mas eu irradiava o jogo. Vem para a minha direita. Atenção avançou. Pênalti, pênalti, falta agora, vamos cobrar. E fazia lá. E tinha um estrelão, que era do outro amigo. Aí o outro amigo foi com o invés do meu sucesso, eu ganhava dinheiro com isso. E ele tirou o estrelão. Aí eu fui no marceneiro e fiz um outro campo maior. Que eu chamei de maracanaço. É o nosso maracanaço. Vem jogar no maracanaço. Eu tinha uns 12 anos, não sei. Minha cabeça sempre foi meio estranha. Empreendedora. E o meu amigo, olha, quando alguma coisa me tira, Deus me dá o dobro. Então, acho que já fica pensando, vai tirar dele. Vai ter que aguentar o dobro. Vai tirar, é melhor não tirar. É melhor não tirar que vai ter o dobro. Isso é a força da resistência. Agora, se você... Perder, não sei o que... Aí ela disse, não para mim. Olha, Deus. Ele disse, não para você, não era digno de você. Ou é cego. Você tem que ter força na sua resistência. Nós somos formados com resistência. Agora, para ser forte, você paga o preço. Qual é o preço que você paga para ser forte? Então, ele falou assim, na carta aos filipenses. São quatro capítulos maravilhosos. Se você quer ler a Bíblia todo dia só filipense, você vai ser feliz. Regozijai-vos sempre. Aleluia. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Olha que coisa maravilhosa, filipenses. Olha a coisa de alegria. E eu tenho essa alegria da palavra. É rápido ler filipenses. Você vai gastar 15 minutos. Pode gastar mais tempo se quiser. Lê em sueco. Estava lendo em sueco ontem. Com o Líndio, ensinando como eu sei línguas. Aprendendo em sueco lá. Bega a Bíblia lá. Vai no áudio. Conheça o versículo. E começa a falar a língua. Eu sei que está escrito. É assim que você cresce. Tenha alegria na tua vida. Alegria por ser quem você é. Alegria por ser um servo de Deus. Alegria por ter um alvo. Uma coisa eu faço. Deixando o que para trás fica. Avanço para o que está diante de mim. Prossigo para o alvo. Olha que alegria que Paulo tinha em Filipenses 3. Você quer fazer só uma coisa? Faz só uma coisa. desde que ficou para trás. Por que você vai pegar o peso de ontem? Basta cada dia o seu mal. A pessoa fala assim. Ah, você está me devendo desde 3 meses atrás. Não, estou devendo hoje. 3 meses atrás não existe mais. Quando você quer receber? Ou vai deixar para amanhã? Vamos negociar. Quer técnica de negociação? Também posso te ensinar umas fortes. Uns argumentos de fechamento de venda. Eu fazia a apresentação de venda das máquinas de mineração. A pessoa até... Ah, eu estou na dúvida. Eu falei assim. A dúvida é coisa de fracos. Vamos resolver a sua dúvida. A pessoa ficava já meio intimidada assim. Tipo, está me chamando de fraco. Mas resolvi a dúvida dela. A pessoa não queria comprar. Eu falei, bom, já que você se recusa a agir conforme a sua inteligência... Eu sempre vendi muito. Por quê? Porque Deus vai te dar argumento. Vai te dar força. Você vai ter um alvo. Eu tenho um alvo. É pregar a palavra todo dia. E graças a Deus que eu cumpro esse alvo há muitos anos. Há muitos anos que eu prego a palavra todo dia. E essa é a minha maior alegria. Pregar a palavra todo dia. E a pessoa fala assim. Nossa, mas você prega todo dia. Você vai gastar as palavras. Ah, diz que não passa. A Bíblia diz que céu e terra vai passar. A palavra não vai passar. A palavra é eterna. Agora, você fica preso num discurso religioso. É limitado. Fica preso num farararás, não farararás. É limitado. Mas se você está vivendo a dinâmica da palavra. Essa dinâmica é ilimitada. Alegre-se também. Pela graça e pela paz que você recebeu em Jesus. Essa é a marca de Filipos. Qual é a marca de Colossos? É a marca de você enxergar tudo e todos. Colossos é o ambiente onde você tem a marca da totalidade. Tudo foi criado para ele. Todos foram livres por ele. Todos somos dele. Pensamos como ele. Andamos como ele. Testemunhamos que tudo veio dele. Olha que bênção. É a sua intimidade. É a sua capacitação. Para atingir alvos que eram impossíveis. É você também pagar um preço pela presença. Eu pago um preço para ser forte e ter resistência. Qual é esse preço? É entregar tudo por aquilo que eu creio. É deixar tudo para trás. Filipos. Qual é o preço que eu pago pela presença? É saber que essa presença nunca vai se apartar de mim. Por quê? Porque eu nunca vou deixá-la. Ele nunca me deixa. Quem que deixa a ele? Nós deixamos ele. Ai, Deus virou as costas para o mundo. Jamais. O homem que virou as costas para Deus. A presença dele nunca deixa você. E se você crer nessa presença, você vai viver esse todo e vai ser poderosamente abençoado. E, finalmente, a marca de Tessalônica. Depois nós podemos disponibilizar todos esses slides para você estudar mais. Esses ambientes todos que são ambientes maravilhosos. Botar os versículos em todos eles e você entender como que no ambiente, como que na sua mente e como que no mover do Espírito existem todas as coisas para você ter realmente um sucesso incrível. E em tudo que você realiza. E a marca de Tessalônica é a marca da vitória sobre o inimigo de maneira estratégica. Então, aos tessalonicenses, ele fala do temor de Deus. Ele fala do equilíbrio. Ele fala do resgate. Ele fala do futuro. E ele fala do que é o processo da morte do Senhor e do poder liberador que depende dos nossos posicionamentos. Então, ali em Tessalônica 6, tem os sete posicionamentos maravilhosos. Orais sem cessar. Em tudo dai graças. Absteves de toda aparência do mal. É maravilhoso. Você ter posicionamentos na tua estratégia em cada ambiente para você entender qual é a marca da sua vitória. Sabe que o posicionamento é para desmontar o inimigo. Uma pessoa falou para mim assim. É, os evangélicos, eles não aceitam os homossexuais. E eu falei, e você aceita os evangélicos? Amigo, vamos conviver no mundo. Eu não rejeito os homossexuais. Eu não sou homossexual, mas não rejeito o homossexual. Agora, a pessoa que levanta a maneira homossexual, rejeita todo mundo que não seja igual a ela. Então, vamos colocar as coisas em perspectiva. Não rejeita ninguém. Eu não rejeito ninguém. Agora, vou entender o processo. Eu perguntei para essa pessoa. Você acha que é possível que todas as pessoas que forem assaltadas não se tornem assaltantes? Ele diz, claro, como? Que absurdo é esse? Imagina que se eu assalto você e você foi assaltado, eu sei agora que foi assaltado e você é um assaltante. Seria um absurdo um pensamento desse. Mas por que todas as pessoas que são abusadas se tornam abusadores? E por que os abusados têm que ser definidos na sua sexualidade pelo abuso? Começa a pensar, porque eu penso. Porque eu penso em cada ambiente, eu quero devolver para você a sua real identidade. Agora, pensa porque essas três coisas são muito ligadas. Dá os ambientes. Se os assaltados não são assaltantes, mas os abusados se tornam abusadores, não se definem pelo seu trauma, mas pela sua essência. Então, nós não temos nenhum tipo de preconceito. E Paulo fala aqui, aos testemunhos, algo interessante, que ele diz que o Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruir o inimigo. Porque mais uma identidade para você é a tua saliva. Está todo mundo de máscara aí, para ninguém pegar Covid. Porque cada um pode ser assintomático, o sintomático pode ter, pode transmitir. Olha o poder que existe na sua boca. E o maior poder da sua boca é definir quem você é por aquilo que você enxergou, que Deus fez. Não é pelo trauma. Ah, eu sou drogado. Não, foi uma experiência que você teve. Eu sou bêbado. Foi uma experiência que você teve. Você quer se definir por essa experiência? Quer dizer que o nível de álcool vai definir a tua vida? Quer dizer que o nível de droga vai definir a tua vida? Ah, eu sou louco mesmo. Eu sou louco mesmo. Não, você ficou louco. Você ficou drogado. Você ficou alcoolizado. Mas você é nova criatura em Cristo Jesus. Você é alguém cheio da alegria e da força. Você é alguém com uma visão do todo em Jesus. Você é alguém que tem a visão de soprar, porque o inimigo vai ser derrotado. Eu quero que você tenha esta visão de investir na mente de Cristo. Agora é agora. Agora, decisões, lobo frontal. Agora, visões, ocipital. Agora, entendimento, lobos temporais. Agora, presença, equilíbrio, lobo parietal. Agora, distribuição, tronco cervical. Agora, meta, hipotálamo. Agora, equilíbrio geral, cerebelo, que é a magnitude desse cérebro. Agora, mover de Deus. Agora, sabedoria. Agora, entendimento. Agora, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Agora, ambientes para você dominar contra os principados de Roma, da Grécia, da Pérsia, da Babilônia. De todos os lugares. Mas, agora, você vencedor. Agora, você definido pela mente de Cristo. Volte a esses 11 episódios. E tenha certeza que a sua mente vai ser uma mente preparada para vitórias cada vez maiores. Eu quero orar por você. E a nossa oração agora é para que você invista na mente de Cristo. E você aprenda a responder ao inimigo. Jesus respondeu. O inimigo, ele perguntou com teologia.